E a Polícia Rodoviária Federal aqui do Estado iniciou na sexta-feira passada a Operação Independência. Lalesca Setúbal traz os detalhes e dados de um balanço parcial da ação aqui no Piauí. O senhor pode me dar um balanço aí parcial? A Polícia Rodoviária Federal já tem feito o início, foi no dia 4, às zero horas. Até o presente momento nós estamos contando já com quase 3 mil horas de fiscalização ininterrupta o trabalho de fiscalização nas rodovias federais e o foco principal é a BR-343, tendo em vista que há um fluxo intenso ali para a região do litoral. Como resultado dessa fiscalização, nós já tivemos quase 3 mil veículos fiscalizados e, consequentemente, quase 3 mil pessoas. Como resultado dessa fiscalização, 21 pessoas já foram presas por diversos crimes, dentre eles metade por cometimento de ingestão de bebida alcoólica ao volante. Então, metade dessas prisões estão contabilizadas por isso. E tivemos 4 veículos recuperados. Por enquanto, com relação às infrações de trânsito, devido à intensificação dessa fiscalização, 13 pessoas foram presas, ou, aliás, foram autuadas, além de presas, por ingestão de bebida alcoólica, sobre crime de trânsito, tem autuação de trânsito lá. 235 condutores de motocicletas foram autuados por não uso do capacete de segurança e também 121 pessoas foram flagradas realizando ultrapassagem em local proibido. Com relação à intensificação da fiscalização, ela resulta justamente, repercute com relação à questão dos acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito, até o presente momento, nós temos 17 acidentes de trânsito, sendo 7 de natureza grave, porém, tivemos apenas feridos. Graças a Deus, nós não tivemos mortos, não tivemos óbitos até o presente momento nas nossas rodovias federais. Como é que foi dividido o policiamento nas estradas? Porque, além do litoral do Piauí, eu vi aí muita gente indo para o litoral de outros estados, como Ceará e Maranhão, e o Piauí está aí no meio desses dois. Como é que os policiais impediram a fiscalização, o policiamento? Sim, com relação, se as pessoas tendem a ir para o litoral cearentes, com certeza elas pegam o mesmo roteiro, pegando a BR-343. Então, há essa tendência de um fluxo maior nessa rodovia. É esperado a partir das 16 horas, que é quando a Polícia Rodoviária Federal vai estar intensificando essa fiscalização a partir de meio-dia, a partir das 16 horas é esperado o retorno dessas pessoas, é esperado em torno de 9 mil veículos retornando somente pela BR-343. Nós vamos ter reforço no policiamento, não só na chegada de Teresina, mas também ali em toda a questão da BR-343, ali próximo à Parnaíba e também na região de Piripiri. Então, nós vamos estar fiscalizando ali naquele trecho onde há um fluxo mais intenso. Para quem foi para o litoral maranhense, essa fiscalização fica mais à carne da superintendência do Maranhão, porque as pessoas tendem a acessar a BR-343, que dá acesso à caixinha. Então, essa fiscalização é mais feita pelos policiais do Maranhão. Mas, aqui no Piauí, o reforço mesmo mais intenso é na BR-343, apesar de que ações ainda estão sendo desenvolvidas no sul do estado. E quais as orientações para quem está retornando? A orientação é sempre observar, primeiramente, com relação ao descanso. A pessoa que já se encontra no seu destino, quando ela retorna, tem que ficar atento às condições do VI. E, quando ingressar na Rodovia Federal, sempre verificar qual condutor, qual motorista está mais descansado e que não tem ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Isso deve pedir muito de organismo para organismo. Mesmo assim, as pessoas devem estar atentas, porque a fiscalização vai ser feita. E, a exemplo do que já aconteceu até o presente momento, nós não queremos ter que autuar e prender pessoas que estejam dirigindo sob efeito de aula.